Hoje vamos fazer um sorvete de cebola Para que desconhecidos provem e tentem descobrir o sabor misterioso Então que comece a feijoada Vamos lá, aí o medo de queimar tudo Colocar isso aqui em cima de um bife Para ficar ainda mais gostoso, adicionamos manga na cebola Por que não? Agora um xarope de açúcar, que é maior que a minha cabeça E a manga E claro, o ingrediente misterioso Tanta, tanta, tanta cebola E depois vai nessa máquina mágica que transforma tudo em sorvete Sorvete grátis Cheirar a manga Exato, cheirar a manga É manga É muito longa É bom Qual é o sabor misterioso? É cebola 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 Cebola